Aí ô mané, tem que aturar a gente, ô palhaço Pode aumentar essa porra, tá em choque do que caralho? Ritmo dos fluxo, porra, moleque sombra Caveirão tá aqui, tá, tá, caveirão tá aqui, só falta você Caveirão tá aqui, tá, tá, caveirão tá aqui, só falta você Pra ficar legal, traz o teu copo PMT Pra ficar legal, traz a minha voz e QMT Aumento grave, sente a pressão Aumento grave, sente a pressão O, o é o caveirão, o, o é o caveirão O, o é o caveirão, é a obra Vai começar o aquecimento Quando o grave estremece Ela balança a garrafa no baile do caveirão Você tomamos Vai não tu capirá Vai lindo caveirão Aumento grave, senti a pressão Aumento grave, senti a pressão Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Quando grave, estremece Ela balança a garrafa No baile do caveirão Você toma Vai lá, vai, 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 vai E tu capirás, e tu mamães me mandará